Seja na elite ou na divisão de acesso, o futebol goiano não tem empolgado o torcedor este ano. As arquibancadas estão quase sempre vazias. Mas será porque muita gente tem deixado de ir aos estádios para ver o desempenho dos seus times? Devido a muitas brigas que andam acontecendo, vai tirando os torcedores dos estádios, ficando mais em casa. Três fatores principalmente. O primeiro deles é as brigas de torcida entre si próprios e contra os adversários. Segundo, o campeonato está muito fraco. Terceiro, vai ter que acontecer o horário, os horários estão muito desconexos com o trabalhador goiano. Mais de 10 anos que eu não vou no estádio por causa dessa bagunça. A gente chega lá e começa aquela brigada lá. Na elite do Goianão, a torcida do Goiás sumiu dos estádios. Na estreia do time e abertura do campeonato na Serrinha, foram pouco mais de 900 torcedores. Pouco mais de 600 torcedores para verem a partida. É verdade que o desempenho do time na competição não está lá essas coisas. O Atlético tem uma torcida pequena e que também não tem apoiado o seu time nos jogos do Goianão. Por incrível que pareça, a divisão de acesso dá de goleada quando o assunto é participação das torcidas empurrando seus times. O caso do Vila Nova é um capítulo à parte. Em jogos amistosos, o Tigrão já recebeu 1.500 torcedores que pagaram até 40 reais para assistirem um jogo treino. Na partida entre Vila Nova e Itaberaí, foram quase 2 mil pagantes. E o último jogo do Tigrão contra o Anápolis reuniu 5.040 torcedores. No próximo fim de semana haverá uma espécie de tirateima para saber qual dos três maiores times do futebol goiano vai levar a maior quantidade de torcedores para os estádios. No sábado, o Vila Nova enfrenta o América de Morrinhos no Onésio Brasileiro Avarenga. E no domingo haverá o clássico entre Goiás e Atlético no Serra Dourada. E aí, qual time vai vencer a disputa das arquibancadas? Rapaz, é o Vila Nova. Vai ser o Vila, né? É o Vila. O torcedor do Vila é apaixonado. O Vila pode estar ganhando ou perdendo e eles estão lá.